Na sua opinião, o governo deve insistir em terminar o VLT ou já deve mudar e trazer o BRT? Eu acho que deve mudar, porque pelo prejuízo que está apostado, já era para ter mudado o governo Pedro Taques. Já há muito tempo, porque esse VLT, gastar um dinheirão para sair do aeroporto até no porto, até der pé você vem, precisa gastar mais dinheiro com isso. O VLT, acredito que não tem mais condição de mexer com aquela bagaceira velha que está lá. É melhor mudar para um sistema melhor, que tenha excesso, mais suficiente, porque aquele ali já foi. O governo deve continuar e tentar terminar o VLT ou ele deve desistir e trazer o BRT? Eu acho que ele deve terminar o VLT. Começou, tem que terminar, na verdade. Com certeza, vai trazer muito mais comodidade. Você vai gastar um rio de dinheiro de novo lá, ninguém sabe se isso também vai ser só um meio de buscar mais prejuízo ainda para o nosso estado. Você acha que o BRT seria sair? Com certeza, muito melhor. Você acha que o governo deveria continuar a insistir em terminar o VLT ou parar e partir já para o projeto B, que é o BRT? Acredito que o VLT, pelo que já foi investido, acho que tem que dar continuidade e dar uma resposta para a população do dinheiro público que já foi investido lá. Na minha opinião, deve parar. Já gastamos demais com esse projeto aí, já viu que fica inviável, então, na minha opinião, deve parar. O BRT seria uma saída? Aí teria que analisar, teria que ver qual seria o custo disso, qual seria o benefício para isso. Se não, de repente, vai aumentar as nossas vias novamente, recuperar a cidade e bola para frente.